Olá, seja bem-vindo. Esse é o Fala Compete, um podcast do Grupo de Educação Tutorial e Engenharia de Computação do CFET-MG. Fala galera, começando aqui mais um Fala Compete. Hoje a gente está aqui com o Pedro e com o Gabriel, os dois são da Comit. Já já vou deixar eles falarem. Eu sou o João, membro da equipe de eventos do Compete, e queria que vocês começassem falando quem são vocês, quanto tempo de Comit e qual cargo vocês ocupam atualmente. Beleza. Bom dia, galera. Boa noite, boa tardinha, dependendo do horário que vocês estiverem vendo aí. Sou o Pedro, estou no segundo período de Engenharia de Computação, entrei na Comit no início desse ano. Deve ter cerca de seis, sete meses que eu entrei. Entrei junto com o Gabriel, a gente entrou com o Calouro junto, com o Calouro do João. E sou membro da diretoria de comercial, busco meus clientes ali para a Comit, e do setor de hoje o preço, que é um dos nossos produtos, que são os sites. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Gabriel. Como o Pedro não falou, eu entrei junto com ele na Comit. Também sou do segundo período de Engenharia de Computação, entramos juntos na mesma turma. E sou também da equipe de comercial, a gente faz parte do mesmo time. E também sou gerente de automação na Comit. Primeiramente, aqui eu queria saber de vocês, na Comit você não recebe salário, né? Os membros são proibidos de ganhar salário. É proibido, né? Eu acho. É proibido, é. Assim, é um voluntariado, né? A empresa Júnior é uma empresa sem fins lucrativos, por assim dizer. E todo o dinheiro arrecadado, não é que os membros não recebem nada, né? O dinheiro arrecadado é reinvestido nos membros, na forma de capacitação, de cursos que a gente faz e tudo mais. Então, acabam eventos também que a empresa leva a gente. Então, a gente não recebe salário assim, ah, chegou, caiu na nossa conta. Mas a gente recebe o retorno nesse sentido, de capacitação. Então, é mais nesse sentido. Mas realmente a gente não recebe salário, não. É assim, não tem um voluntariado assim que entra. Bota fé. Participar de eventos também, né? Bancar eventos pra gente e tal. Tem muitos eventos bacanas que a gente pode comentar aí que a gente já foi. Que o pessoal já foi também, que tem mais tempo de casa, né? Bota fé. Tá, tá. Então, quais são os principais benefícios que vocês acham que a pessoa pode ganhar entrando na comite ao invés de procurar algum estágio ou procurar algum projeto com bolsa ou algo do tipo? Bom, posso começar falando, depois o Pedrão pode falar alguma coisa que ele pensar também. Mas, tipo assim, eu acho que o principal, até foi também o porquê de eu ter procurado a comite nesse primeiro instante e não qualquer outro projeto de extensão, é que uma empresa júnior, não só a comite de todas as empresas júnior, é o movimento empresa júnior, ele é nesse sentido, de que ele te permite você participar de um ambiente empresarial no sentido mais de aprendizado, saca? Tipo assim, se você for buscar um estágio, você vai ter lá seu trainee e tudo mais, mas não vai ter alguém ali o tempo inteiro junto com você falando, pô, você poderia fazer dessa forma, forma, você pode administrar dessa forma. Na empresa júnior, você tem a possibilidade de, além de estar aprendendo ali sempre, né, num ambiente empresarial mais seguro de se aprender, permitindo até certos erros ali e tudo mais, você tem também a possibilidade de evoluir, de chegar nos cargos de liderança, né, que eu acho que é o principal, que a gente pode falar mais pra frente também, tipo assim, é o principal que você pode, você deve buscar numa empresa júnior. E, tipo assim, vai ter alguém que vai te ensinar como que você deve gerir determinada área. Então, te traz uma capacitação empresarial no sentido de, pô, você vai ter aquela experiência ali, não vai receber, lógico, mas vai ter aquele retorno, igual eu falei, de capacitações, e vai ter as pessoas te ensinando, pô. Porque você, pra você, justamente, acho que é mais no sentido de desenvolver soft skills. Lógico, você também desenvolve as hard skills, né, aprendendo coisas que você faz ali, que você tá fazendo produtos, realmente que você vai vender pro mercado mesmo. Mas no sentido das soft skills, de aprender a liderar, aprender a trabalhar em equipe, eu acho que seria, na minha concepção, a maior vantagem mesmo de entrar numa empresa júnior, ao invés de qualquer outro projeto de extensão, mesmo que esses também te permitam trabalhar essas habilidades também. Mas você tem mais aquele ambiente empresarial já, já pode chegar no mercado de trabalho mais entendido do assunto, por assim dizer. Não sei que o Pedro não tem outra visão. Sim, sim. Não, é muito disso também, né. Eu acho que eu poderia citar, assim, algumas coisas, igual lá no CERVET tem iniciativas muito legais também, sabe, assim. Confesso que quando eu fui na primeira vez lá no CERVET, né, fazer matrícula e tal, a minha primeira ideia não era nem a empresa júnior, até porque eu não sabia da existência do comit ainda, eu só fiquei sabendo na apresentação dos valores que o CERVET fez lá no auditório. Eu tinha gostado muito dos Pincabots e tal, então, assim, tem muitas iniciativas legais também, que você pode, eles participam de campeonatos, eu sigo eles no Instagram, eles viajam e tal, tem muita coisa legal. Agora, por que eu decidi mudar para o comit, tipo assim, igual o Gabriel estava comentando, né, que você falou do benefício? Mano, eu acho que é um das iniciativas que podem trazer, assim, para o aluno, maior experiência empresarial, conhecimento de como que a empresa funciona, de... Acho que talvez a mais, o maior benefício de todos é oportunidade de aprender a ser um líder na prática, assim. Porque quando a gente entra na comit, a gente entra como membro só. A gente vai entrar ali como um membro de um... uma diretoria da parte administrativa, para a gente respeitar menor, e um membro do setor de projetos. Isso nos primeiros seis meses. Depois que passam os seis meses, a gente pode se candidatar a um cargo de liderança. E se candidatar a um cargo de liderança é um dos maiores ganhos que você pode ter entrando em uma empresa júnior, assim. Ter experiências de lidar com... Os problemas da empresa mesmo, né? Com a equipe, gestão de gente, de lidar com pessoas, de delegar tarefas, de ver que a empresa está... Principalmente se for, às vezes, diretor de comercial, presidente, perceber que a empresa está lucrando muito, ou está lucrando pouco, não está dando certo, os clientes estão chegando. São... Claro que ali o dinheiro não é nosso. Quando você tem uma empresa de verdade, o peso é muito maior. Mas já é uma forma de você lidar ali. Porque senão você está prejudicando a empresa júnior, né? Então, é realmente uma responsabilidade que você assume ali. Então, acho que juntando tudo isso, né? O fato de participar de grandes eventos aí, como tem o Reconcentro, que reúne... Acho que todas as empresas júniores aí do Estado. Inclusive, o evento vai ser agora, no final de semana do dia 30 e do dia 1º de dezembro. Esse evento é muito bacana, que vai reunir todas as empresas júniores. Eu fui no evento já com a outra membro de comercial, que é a Letícia, no evento central de lideranças. O Brian, se não me engano, não sei se ele está no quarto, quinto período, ele já conseguiu alguns... umas visitas mesmo para a gente em empresas legais, como a CID, que a gente foi visitar, em nome da P-20, umas palestras... Isso. Levou uma bebe lá no Cefed. Isso. Tanto na palestra individual, né? Teve lá, e na Liga dos Juniores, que eles foram também. Teve a Liga dos Juniores, que foi um evento com as empresas juniores só do Cefed, foi bacana também. Aproveitar que você falou... Inclusive, né? Eu queria saber aqui, vocês... Uma vez que você passa no processo seletivo, você consegue escolher qual equipe você vai participar ou você é alocado, assim, para uma equipe que está precisando de vaga? E para falar também da questão de equipes, de estrutura, vocês também podiam falar um pouquinho sobre como é que funciona, como é que é dividido os departamentos e tal. Lá dentro. Eu falo primeiro de como é que é a divisão e aí o Pedrão fala de como é que é a questão de escolher. A comitê hoje é dividida num setor... As diretorias são divididas em gestão de gente, comercial, marketing e projetos. Aí, cada diretoria... Você participa de uma diretoria dessas, de comercial, marketing, gestão de gente e de projetos. Os projetos são divididos em três categorias, a comitê hoje trabalha com sites, jogos e começou a iniciar uma área nova agora, inclusive, quando eu entrei, de automação. Aí, você vai trabalhar em alguma dessas três juntamente com alguma outra diretoria. Ou você vai participar de comercial, que é o caso meu e do Pedrão, ou do marketing, ou gestão de gente, que é separado lá dentro também, em parte de RH, jurídico e... Qual que é o outro? Perdão? Eu esqueci. Jurídico, RH e... Perdão, eu esqueci. Financeiro. Então... E financeiro, isso. Boa, financeiro. Isso. E aí, é dividido nessas três partes, a parte de gestão e gente. Então, hoje, a comitê é dividida nessa forma, né? Tem as diretorias, por assim dizer, mais de burocracia da empresa, a parte de vendas e a parte de execução. se quiser falar aí, Pedrão, como é que funciona a questão de escolher? Sim, sim. Bom, o processo subjetivo já começou, né? Você já fez o seu, já, João? Ainda não. Vou fazer... Vou fazer daqui a pouco. Querendo tirar o cara do compete aí, eu não sabia? Nada, ele falou que ia se inscrever também, pô. Joãozinho vai estar lá. Joãozinho participou dos dois. Não, vou participar dos dois, não vou sair do compete, não. Pois é. Boa. Mas, mano, quando você faz o processo seletivo, vai dar certo, vai dar certo. Quando você faz o processo seletivo, a gente pergunta, assim, a questão de prioridade do que você tem mais interesse. é claro que não dá para funcionar, tipo assim, eu quero esse, vai ser esse. Por quê? Se todo mundo, por exemplo, colocar, eu quero ir para WordPress, todo mundo vai colocar isso. Não dá certo, né? Porque, senão, o setor de jogos e de automação vai ficar sem ninguém. Então, assim, a gente sempre vai levar em conta qual setor que você quer participar de início, mas, isso depende também do que as outras pessoas colocarem. Aí, às vezes, pode ter um balanceamento ali, por exemplo, se muita gente colocar em WordPress, aí eles analisam quem entra e quem não entra em WordPress. Porque o objetivo do meu comit também não é colocar gente que saiba, tipo assim, nossa, o cara é especialista em WordPress. Não é por isso que a gente está aqui na comit. É de onde é o seu objetivo você entrar sabendo. É igual no estágio ou no emprego de verdade, né? Esse que é também um dos benefícios de entrar na empresa júnior. A gente gosta de chegar são muitos, né? Que eu tinha comentado no passado, mas não aparecia em algum. É, não tem pré-requisitos, né? A gente faz um processo de trainee, geralmente dura ali de um a dois meses. o trainee templo, o trainee para o WordPress, que a gente vai ensinar a mexer na plataforma para fazer o site. Vai ter o trainee também de jogos, o trainee de automação. O Gabriel, inclusive, é responsável, eu sou responsável pelo trainee de WordPress, que eu sou gerente junto com o diretor, que é o Bruno. E também tem o trainee dos setores administrativos, tipo assim, ah, a gente tem que conversar com os clientes, então, tem que fazer um treinamento ali para como lidar com uma conversa com os clientes também, marcar reuniões e tal. Então, tipo, só ressaltando essa parte, né, de que não tem pré-requisitos para entrar nos setores e que a gente leva em conta, assim, o que você quer, mas existe a chance de não dar certo porque, às vezes, muita gente quis o mesmo setor e não dá para, precisa ser feita uma divisão ali. Mas, assim, a grande vantagem é que o período na commit, geralmente é de seis meses só que você fica como membro. Depois, você pode trocar, você pode passar por todos os setores da commit até você sair desse efeito que você quiser, entendeu? Então, assim, você não ganhar experiência de determinado setor, você não vai ficar sem isso porque você pode tentar depois, mas, agora, tipo, logo de cara, eles te acham antes de você não participar. Mas, igual, por exemplo, eu. Eu não tinha diferença de nada. Eu entrei no primeiro período e eu não conheço como que faz jogos, não conhecia como fazer o WordPress, agora já conheço um pouco mais, mas não conheço de automação também. Então, assim, eu não coloquei preferência de nada. Eu nunca trabalhei em setor comercial. Aí, na hora lá, eu não fiz questão de tanta coisa. Eu queria mais entrar em algum lugar para eu poder realmente aprender. Aí, você pode entrar com essa mentalidade também, mas, se você já tiver com mentalidade, ah, pô, nunca fiz um, nunca participei de um setor de jogos, nunca vendi um jogo para ninguém, quero participar do setor de jogos. Ficou maneiro. Aí, você já vai entrando já com essa mentalidade engajada e o pessoal deve-se em consideração também, né, o seu engajamento ali para que ele tenha participado daquilo, mas, mas, enfim, é isso. Você não vai necessariamente escolher, mas, depois de seis meses, tem total liberdade de poder trocar de diretoria, dependendo da demanda e também em gente que está saindo, aí você pode ocupar uma vaga, então, essa questão de flexibilidade, se você trocar de trampo lá dentro da comite é tranquilo, você pode fazer a cada seis meses, se você quiser, você pode trocar de diretoria. Então, é que nem no Compete, mas... Isso. Mas, você já tinha falado anteriormente sobre a questão de candidatar cargos a cargos maiores dentro da comite. Você poderia explicar melhor como é que funciona isso? Sim, sim. Vai, explico. Os cargos de liderança, eles ocorrem a eleição, a cada seis meses você pode se candidatar, vai ter lá um plano de candidatura que você vai ter que elaborar, também alguns questionamentos de acordo com as gestões passadas, sei lá, às vezes a diretoria atual analisa que determinada coisa poderia mudar, deveria mudar para as próximas gestões. Então, provavelmente vai ser uma pergunta que vai ser feita para você. Você vai ter que apresentar uma solução que busque mudar aquele problema, por exemplo. Mas aí, todos os membros vão votar, existem as assembleias gerais para cada, para as diretorias, em que os candidatos àquelas vagas vão apresentar seus planos de candidatura e todos os membros presentes, necessários que todos os membros presentes votem e aí é elegido ali naturalmente. Aí, após a eleição, os membros que são eleitos, eles recebem a instrução dos membros anteriores durante um período, se eu não me engano, agora está 60 dias, perdão, 60 ou 90 dias, não sei, não me lembro. E aí, ocorre a instrução, além da documentação que é feita pelo membro anterior, para que essa pessoa se capacite e consiga exercer aquele cargo que ela se candidatou. Então, é feito na base da eleição mesmo, que os membros ali é eleito aquele que tiver majoritariamente os votos, se ocorrer de não ser eleito em uma determinada votação, ocorre outra, até que seja eleito o membro. Então, você pode candidatar, igual, por exemplo, se a gente quisesse, não foi o caso, mas se a gente quisesse, após os nossos primeiros seis meses, na primeira eleição, se candidatar para presidente, a gente poderia. muito bem, não tem muito essa questão de, ah, você tem que ter passado por tal diretoria, você tem que ter sido diretor de não sei o que, para não sei o que, para não sei o que, para poder candidatar para presidente. Lógico que, se você é um membro que já está há mais tempo, já conhece bastante, já passou por uma diretoria, se você candidatar uma presidência, você tem mais credibilidade, né, logicamente, mas nada te impede de candidatar, independente de quanto tempo você esteja em candidatar para qualquer diretoria que você queira participar, ser presidente, ser vice-presidente, diretor de projetos, então é bem flexível, assim, nesse sentido. O Pedro, inclusive, está candidatando aí para diretor de comercial. Sim. Pode falar um pouquinho mais, você que está vivendo aí a candidatura. Sim, sim. Inclusive, ainda nem comecei o plano de candidatura, porque essa semana foi foda. Provas e provas. muita coisa. Mas, enfim, tipo, a eleição, como o Gabriel falou, o processo mais técnico e tal, tem essa questão aí, então, a gente vai ter contato com o que foi o cargo anterior, tipo, o ex-diretor para fazer o processo de treininho, para saber como é que vai lidar mesmo ali, acho que qualquer empresa isso acontece, ninguém cai de paraquedas lá no setor sem ninguém sem instrução nenhuma. Toda empresa acredito que tem esse processo aí de instrução ali de quando alguém é promovido, né? Mas, assim, o que eu posso complementar em relação ao que eu falo é assaltar a relação e a importância disso, de se candidatar a um cargo de liderança, de necessidade de você ser um líder mesmo, não só por uma empresa júnior, mas essa característica de buscar crescer um líder ali é muito importante, é um dos maiores ganhos que pode ter para entrar em uma empresa júnior. Porque quando a gente entra na área de computação, igual a de estar agora no curso e tal, geralmente a gente vai pensar só em programar, e tal, mas, eventualmente, depois de um tempo, né, de carreira aí, quando a gente é promovido e tal, a tendência é a gente programar cada vez menos. Eu vejo outros profissionais da área aí, às vezes, vai virar ali um gerente de projetos, vai coordenar uma equipe ali para algum projeto, para algum setor, e acaba programando menos. Então, essa característica de liderança, de saber lidar com pessoas, de entender o que a empresa precisa, o que ela não precisa, o que o seu comandado, ele precisa, o que ele está precisando melhorar, o que ele não está precisando, saber passar instruções para a pessoa poder melhorar também. São ganhos que você pode ter dentro, logo na empresa júnior. E eu gosto de sempre te ressaltar muito isso, porque eu já vi uma vaga de estágio, foi só uma vez, eu não procuro, não tenho procurado tanto, assim, vagas de estágio. Mas, de algumas que eu já vi, eu já vi ressaltando que participar de empresa júnior era um diferencial. No caso dessa empresa, ela fez questão de colocar isso lá na escrita. Mas, assim, eu diria que é um diferencial para qualquer estágio que eu vou fazer, porque essa empresa específica fez questão de colocar, não lembro o nome dela que é agora, que era um diferencial, mas tem empresas que não vão colocar que é um diferencial, mas elas sabem que isso conta pelo nome diferencial, sabe? Porque é uma experiência que, esse extracurricular que o aluno tem, que agrega muito ali para ele em questão, principalmente, se ele tiver participado de algum cargo de liderança, se ele tiver tido a experiência de ser o líder. Então, é muito importante participar, ter esse engajamento de querer buscar isso também, quando você entrar na comitê, já ter essa mentalidade. Tipo, uma das coisas que, quando eu e o Gabriel entramos, o pessoal sempre comentava com a gente, os membros mais antigos, o Caetano, uma das primeiras coisas que ele comentava com a gente nas reuniões é que um de nós ia virar diretor de comercial, e a gente está no processo de convencer o Gabriel a se candidatar para o diretor de projetos também. Mas, de certa forma, a gente já está em um cargo de liderança também. A gente é, o gerente de empresa ele é o gerente de automação. Então, assim, só de você querer assumir essa responsabilidade mesmo, porque assumiu essa responsabilidade, você vai ter mais responsabilidade, mais capacidade de mudança ali dentro da empresa. Mas, é um ganho absurdo, assim, que você vai ter. Só complementando um pouquinho o que você falou, tipo assim, por exemplo, a questão de habilidade de programar, de conhecer várias linguagens, tanto você quanto qualquer outro profissional pode adquirir essa habilidade tranquilamente, fazendo um curso, se capacitando por conta própria. Mas, poder dizer que você foi diretor ou então presidente de uma empresa júnior, o mais seja empresa júnior, já tem todo um peso ali que ela movimenta igual uma empresa sênior no mercado. As ações delas são parecidas, igual, não vou dizer que é igual, tem muitos processos que não acontecem, mas é parecido. Então, tipo assim, poder falar que você foi presidente de uma empresa júnior não é qualquer pessoa que vai poder falar isso, é só quem passou mesmo por uma empresa júnior, quem vivenciou ali e tudo mais. Então, a questão de habilidade mesmo, até mesmo dependendo da empresa, você ter determinada habilidade ou não, não vai importar tanto, porque ele tem um tipo de linguagem própria dentro da empresa que você vai ter que aprender lá. Então, mas poder falar que você foi um diretor, você foi um presidente, já vai agregar bastante na hora de procurar um emprego, pode te abrir muitas portas, assim, que só saber muito programação, só saber muito de hardware, sei lá, não vai ser o suficiente, você precisa ter essa vivência ali e você só vai conseguir, por exemplo, num ambiente assim, de empresa júnior, ou então num outro estágio que você já tenha passado antes. Sim, sim. Olha, isso que o Gabriel falou é legal, porque eu não sei porquê, mano, tem aparecido muita propaganda para mim de curso de programação no Instagram, no YouTube. Para mim também. Acho que o Gaules, mano, ele tem até patrocinado um da Alura aí, sei lá, não sei se a Alura é dele. Eu já vi também. Aí eu fiz a conexão aqui na hora, tipo assim, pô, mano, curso de saber programar, você realmente virar, aprender a linguagem ali e tal, pô, isso aí hoje em dia nem precisa de uma graduação, assim, principalmente se for trabalhar ali só com softwares. Talvez se for trabalhar com hardware, aí talvez a graduação é mais interessante, mas, então, assim, essa característica da soft skills, de saber ser um líder, aprender isso na prática, que também é com o tempo que leva, tipo assim, se quer ser aprendizado, a empresa júnior, ela te dá isso, sabe? essa oportunidade de ter contato até com outros líderes também para você ganhar essa experiência, né? É muito legal, é uma oportunidade muito boa. Eu, na apresentação que eu fiz para os calores, junto com o pessoal do Comit lá, que estava lá, o Gabriel não falou de dizer que ele estava meio doente, mas ele ia participar com a gente também, eu falei com eles, assim, o conselho mesmo, acho que meu sim, mas acredito que todo mundo da Comit, passou um carro aqui, mas eu acredito que todo mundo da Comit pensa assim, é o seguinte, porque a gente está aqui agora, geralmente, a nossa principal preocupação são os estudos, né? às vezes, quem não está envolvido em nenhum projeto, né, de extensão, ou então, uma empresa de ano e tal, vai colocar com a primeira preocupação ali os estudos e acaba não querendo entrar em nada porque acha que isso vai atrapalhar os estudos, vai prejudicar as notas, vai ter tempo para estudar e tal, mas eu gosto de pensar que o conselho mesmo sim, de que em algum momento, né, na vida a gente vai ter responsabilidades ali de vários campos da vida, seja, sei lá, da família, do trabalho, de querer se desenvolver por fora para ganhar mais, de querer ser líder de um setor da empresa, cuidar, sei lá, do filho, de várias coisas ao mesmo tempo, assim, então, só estudar está longe de ser uma responsabilidade grande, tipo assim, então, você querer se desafiar a ter mais responsabilidades para se desenvolver e mostrar que aumentar a sua capacidade de poder lidar, né, todo mundo que está aqui, eu, João e Gabriel, a gente participa de iniciativa, então, assim, querer buscar essa responsabilidade de poder lidar com coisas diferentes, além do estudo, né, além da parte curricular, ali, da grade curricular, é um desafio que você pode ter para querer evoluir mesmo, porque em algum momento na vida, as várias responsabilidades vão aparecer de vários campos diferentes, elas vão ser jogadas para você, você vai ter que aprender a lidar com elas, ou você pode, você mesmo, né, querer lidar com isso de forma direta, você buscar isso com a sua mão e querer alcançar alcançar isso. Não sei se os dois concordam comigo aí também, mas eu... Não, concordo. Eu gosto disso. E quanto antes você entrar melhor, né, mano? Pois é, pois é. Quanto antes você entrar melhor, porque todo mundo depois vai querer acabar buscando um estágio ali, né, e eventualmente o estágio acaba levando mais tempo do seu dia, junto com o estudo ali. tem gente que faz estágio e empresa júnior. Eu, inclusive, eu não faço estágio, eu trabalho, eu vou ser monitor agora no CFET, trabalho dando aula particular também, então, assim, tem gente que trabalha e partida da empresa júnior também, é possível. O Brian também trabalha, mas para você facilitar o seu processo ali de ganhar na empresa júnior, mesmo, de poder ser um líder, quanto mais cedo você entrar, igual eu entrei no primeiro período, o Gabriel entrou no primeiro período, se eu não me engano, você entrou no primeiro período no CFET também, foi? Foi, foi. Quanto mais cedo entrar, melhor, mano. Tipo, porque todo mundo que entra depois, tipo assim, ah, tem gente lá que entrou só no terceiro, quarto período, todo mundo que entra fala, pô, podia ter entrado antes, velho. Então, assim, quem estiver pensando aí, ah, vou esperar um pouco para ver como é que está, principalmente quem está no primeiro período, né, vou esperar um pouco, não sei se eu vou conseguir dar conta de tudo e tal, não pensa muito, vai agora. Só vai, porque você vai aprender a lidar com os dois ao mesmo tempo, porque é possível, então, é muito importante. Só lembrando uma coisa também, né, que eu lembrei aqui agora para lembrar o pessoal, e não sei qual o alcance que esse podcast vai ter, mas, por enquanto, a empresa Júnior, a committee, especificamente, né, só está aceitando membros que fazem engenharia de computação. Então, assim, não sei por quanto tempo vai ser assim, mas, por enquanto, quem for se inscrever e vai ver lenda digital e tal, só membros de computação, engenharia de computação. é isso. É, em relação a essa capacitação que a committee fornece aos membros, por exemplo, sei lá, surgiu uma nova tecnologia ou tem alguma, alguma, alguma linguagem que você quer aprender, e a committee não tem esse curso ainda, porque eu imagino que tem uma base de cursos assim, você consegue pedir para pedir, tipo assim, acho que deve ser para o financeiro, né, para comprar determinado curso que você sugerir? Mano, é uma pergunta interessante, eu diria que, porque acho que eu nunca pensei nisso, também, pessoal lá da, eu nunca ouvi ninguém comentando sobre isso na committee, mas eu diria, por cima, assim, que é possível pelo seguinte aspecto, né, a gente hoje já tem um curso com a Udemy, não cheguei a fazer nenhum curso da Udemy ainda pelo e-mail da committee, né, mas, tem lá disponível um monte de curso, mas, tipo, eu acho que principalmente, é, os cursos, eles são baseados nas áreas de atuação, né, então, por exemplo, igual, teve um curso de comercial, foi até carraqueando o processo e tudo mais, então, tipo assim, é mais focado, sei lá, nas áreas de atuação da empresa, justamente para melhorar, tipo, ficar mais especializado e tudo mais, mas, claro, você pode chegar e pedir, logicamente, e também, nunca fiz isso, mas, eu não sei qual seria, o financeiro analisaria, também, qual ganho a empresa teria com isso, né, os membros, em modo geral, teriam com isso, igual está tendo agora a gamificação e tudo mais, que foi uma coisa pensada para a empresa toda, mas, por exemplo, você também pode ser gerente ou diretor de projetos e, pô, eu acho que agora sites, a gente deveria fazer eles, sei lá, não sei, agora a gente deveria desenvolver full code, eu não acho, está achando que o adepresor está dando e, e, preferiria que fosse tudo programado, aí, você pode dar essa ideia, vai ser analisado, logicamente, e se for, por exemplo, ah, não, beleza, os membros, eles, isso aí seria legal, melhoraria nosso alcance de mercado, e aí, vai fazer, aí, a empresa, o que a gente precisa ter para poder fazer isso? Um curso, aí, busca, entendeu? Aí, eu acho que é mais nesse sentido, eu diria, não sei, pensar isso aí também, é o que a gente precisa do Gabriel, mesmo, porque, depende da demanda da empresa também, Outra coisa também que eu fiquei, isso aqui mais de curiosidade mesmo, é, dá para, eu esqueci de perguntar, antes, quando estava no tópico de, de, de evolução, dentro da comite, mas, dá para se reeleger como diretor? Olha, eu acho que sim, mas é porque, eu não conheço nenhum caso até agora, né, todas as pessoas que, que passaram, sempre vieram, sempre, quiseram trocar de cargo depois, e, e tiveram outras pessoas candidatando naqueles cargos, então, por exemplo, a gente tem o exemplo do Nata, que, que, que foi presidente da comite na, na, no último, quando a gente entrou, ele era presidente, aí, na, na eleição nessa agora do meio do ano, ele, ele, se ele se candidatou para vice-presidente, outra pessoa se candidatou para presidente, pode, eu não, não vi até agora interesse de alguém se reeleger, mas, é, pelo pouco tempo de comite que eu tenho, né, mas, com certeza, você pode sim se reeleger, acredito que os primeiros membros, como a comite não é tão velha assim, a comite é de 2019, acredito que os primeiros membros, quando começou mesmo, que não eram tanta gente, provavelmente, eles se reelegeram, pelo menos, é, uns dois, três mandatos de, de, de diretoria, mas, eu não conheço alguém que tenha reelegido. Acho que, depende da demanda, igual o Gabriel estava comentando, né, porque a ideia também, é, à medida que alguém que não é diretor ainda, ele vai querer se candidatar, ou, é, alguém que não é, ele vai acabar virando membro, é, o líder ali também, então, pode acontecer de alguém não querer participar daquele cargo, só sobrar você querendo, mas se sobrar só você, é provável que você seja reeleito mesmo. Ah, Pedro, não estou esquecendo do Brian, pô, ninguém se candidatou a presidente, a diretor de marketing na última, e ele se reelegeu como diretor de marketing, esquecendo ele. É, precisa, é, você pode, eu acredito, como a gente está na empresa júnior, eu acredito que, por exemplo, se você quisesse reeleger, e aí você for concorrer com outro diretor na eleição, que não é, que não foi diretor ainda, é provável que, tem uma tendência a querer dar, é, tipo assim, mais chance para quem não está ainda, é, porque, ninguém está aqui para, né, sempre, a empresa júnior é, uma ferramenta de aprendizado aqui para a gente, para a gente poder testar coisas que a gente acha que vai dar certo, errar, aplicar coisas legais, dá certo também, né, mas, é, você pode tentar também essa reeleição. É, eu acho que, tipo, acaba que, é meio que também, tipo, a cultura da comitê dos membros, não é algo, é, falado assim, assim, mas é algo que acaba sendo natural dos próprios membros, de, é, tentar, é, ajudar todo mundo, saca? No sentido de, tipo assim, tentar fazer com que todo mundo que passa pela empresa júnior, tenha, realmente, um reflexo positivo depois que passar. Então, acaba que é uma parada que é dos próprios membros em, pô, ficar um mandato, e abrir oportunidade, enquanto ele é diretor, sugerir que uma outra pessoa que está na diretoria dele se candidate, justamente para poder fazer com que todas as pessoas tenham uma experiência, assim, bacana de, de ter um aprendizado legal. Então, por exemplo, é, a gente entrou no, no inicinho desse ano em comercial, aí o Caetano, o Caetano que era o atual diretor de comercial, ele estava sempre conversando com a gente, sugerindo e tudo mais, sugeriu para a Letícia se candidatar, como diretora de comercial. Aí ela se candidatou no meio do ano, ele estava, ele estava saindo do cargo, e ela se candidatou, foi eleita a diretora de comercial. Esse, essa atual eleição, a Letícia falou, Pedrão, candidato e tudo mais, então sempre tem essa questão do, do próprio membro atual de direto, da diretoria, sugerir para o membro anterior em, eles candidatarem, até mesmo para ele passar, passar para essa experiência de, de liderança, então acaba que é meio que, tipo, vou dizer assim, uma cultura, não é algo estabelecido, mas os próprios membros, em ceder o espaço, para que outra pessoa tenha oportunidade também. Sim, um incentivo, né, é legal essa, essa questão dos membros incentivarem, uma outra ali, assumir o cargo de liderança também, porque, porque todo mundo está aqui, para se ajudar, assim, então, as vezes alguém vai ter um aprendizado ali por fora, que pode passar para você, são ganhos que você vai tendo, então, é muito legal essa questão que o Gabriel falou, da gente mesmo se incentivar, igual eu estou incentivando ele, a candidata a diretor de projetos. eu não concordo, eu acho isso, essa questão de passar o bastão, né, para o próximo, eu acho muito legal, que acaba que todo mundo melhor, todo mundo vai passando pela experiência, e vai melhorando junto, né. Sim, sim. O Gabriel pode comentar, inclusive, você falou isso, que você falou esse negócio de passar o bastão, tem uma coisa legal que eu acho que o Gabriel pode falar, que é um membro antigo da Comit, que ele está saindo agora de automação, e ele passou muita coisa para o Gabriel, sabe? É, Leandro, saudosíssimo Leandro. Leandro, ele já está para formar agora, se eu não me engano, ele vai formar em 25.1, ele é lá de Timóteo, né, aí ele sabe para cacete, ele que fundou, ele viu a necessidade, fundou a automação dentro da Comit, né, juntamente com o Natan e a Emily, o pessoal que estava na diretoria na época, e aí ele, pô, ele passou o conhecimento para a gente, bastante coisa, já saiu da Comit, no caso, Pedro, ele já saiu, agora ele é, ele ocupa o cargo de, como é que fala? É membro conselheiro, que é um pós-júnior, que está ali ainda um pouco inserido no ambiente, para poder aconselhar as pessoas e tudo mais, aí ele passou bastante coisa para a gente, de automação, continua acompanhando da maneira que ele pode, mesmo trabalhando, ele fica muito ocupado durante a semana, mas da maneira que ele pode, ele tenta acompanhar a gente, e aí ele, como o pessoal também já estava em lideranças, o pessoal que, o demais pessoal de automação, ele me sugeriu e tudo mais, falou comigo, que eu estava meio preocupado, tipo assim, de, pô, eu não sei tanto assim, eu estou no primeiro período, sei muito pouco, eu sou daqui, dos membros aqui, eu sou o que menos sabe, talvez, e tudo mais, mas ele falou, não, tipo, liderança, cara, não necessariamente é você ser o cara que mais sabe, é você conhecer os seus membros, saber das capacidades deles, e saber delegar as funções de acordo com o que você não sobrecarrega a sua equipe, você vai saber passar, se a pessoa sabe X, você não vai passar para ela 3X, para ela se frustrar e não conseguir fazer e ficar desanimada, você vai passar ali 1X e meio, 2X, até mesmo para, tipo, desafiar a pessoa um pouco, mas também não tirá-la tanto assim da zona de conforto, então é mais essa questão de, ser um líder, é saber administrar e tentar manter as pessoas bem, e também ao mesmo tempo ser um pouco mais rígido no momento que está passando alguma dificuldade, não, pessoal, agora não vai ter jeito de tirar a mão um pouco, vai ter que todo mundo trabalhar para cacete, porque agora teve um problema e tudo mais, então, é mais esse sentido e tal, me aconselhou bastante durante esse período dos primeiros 6 meses de comitê. Isso. Quanto tempo uma pessoa conseguir ficar em empresa júnior e também, queria saber também se dá crédito, né, na faculdade? Ah, é verdade. Sim, sim. Você ia ficar hoje com o que você está falando. Vale. Vale muito, velho, assim. Tipo, a gente tem membros hoje que estão aí há uns 3 anos na empresa júnior. Quase 3 anos. Bruno, não. Mas depende muito da sua vontade, né, às vezes em que parte do a faculdade você entra na empresa júnior também, se você já conseguiu algum estágio, se você quer fazer os dois ao mesmo tempo. Assim, para você ganhar um certificado de horas, né, parlamentares, que é a questão obrigatória do curso, né, você tem que ficar no mínimo um ano, isso que o Gabriel falou aí, no mínimo um ano, na comite. Certificado de 20 horas semanais. Você pode ficar seis meses, nada impede, mas você não vai ganhar o certificado. E seis meses também não é nem suficiente para você pegar todo o aprendizado, a experiência que você pode ganhar com o comite. então, assim, não é nem suficiente, mas para você ganhar o certificado, né, se o seu interesse for unicamente horas complementares, porque acredito que entrar na comite pensando só nisso acaba sendo meio ruim, porque inclusive no processo seletivo a gente leva isso em conta, sabe, o fato de você querer ser meio engajado mesmo, vontade de aprender isso, de trabalho coletivo, em equipe, de de estar ali aprendendo mesmo. Então, assim, estar aqui só por ganhar horas também não é não é alguma bem vista, né. Eu acredito que, tipo assim, a pessoa que entra só para para ganhar horas, mesmo que ela passe no processo seletivo e tudo mais, acredito que depois de seis meses ela acabe mudando um pouco a mentalidade dela, porque ela durante os primeiros seis meses você começa a vivenciar as paradas, tipo, depois de um tempinho você vai num evento, vê as oportunidades que você pode estar tendo, as conexões que você pode fazer, então você acaba mudando de mentalidade. E respondendo também o seu caso, tipo assim, ah, quanto tempo mais ou menos? Normalmente, acho que em média, se for pegar a média do pessoal que já está há mais tempo, do pessoal que sai mais cedo, deve ser uma média, assim, de um ano e meio, um ano e pouco, que o pessoal normalmente fica na empresa júnior. Agora a gente tem uns membros que estão há mais tempo, já temos uns, acho que uns quatro membros que estão há mais de dois anos na comite, mas normalmente, em média, assim, eu diria que são um ano, um ano e meio que o pessoal fica. Sim, sim. Isso aí mesmo. Deve ser mais ou menos essa faixa mesmo. Mas, é. É, agora para finalizar, eu queria, por exemplo, ninguém na comite formado, né? Não. Eu queria saber se ia ter, tipo assim, algum professor, ou algum, ou como é que, tipo assim, vai ter alguém que vai validar os nossos projetos, ou a gente vai fazer as coisas lá por nossa conta e risco mesmo? Nossa conta e risco. É, mais ou menos, é tipo assim, o professor que é, meio que, por assim dizer, responsável, mas ele dá muita liberdade para a gente, ele confia na nossa capacidade. O professor responsável pela comite hoje de analisar o que está fazendo e tudo mais é o Açã, né, daqui de BH. Mas, em questão de validação, assim, dos projetos e tudo mais, é, o Pedro não falou, igual, por conta e risco, mas no sentido de quê? Tipo, o tempo inteiro você vai validar é com a pessoa com quem você está vendendo, entendeu? Tipo assim, o cara chega para você, não, quer um site, a gente faz a entrevista, pergunta o que a pessoa quer, valida com a pessoa ali na primeira entrevista se é aquilo mesmo, se ela tem noção do que dá para fazer com o site, ver o que ela precisa realmente, né? E a validação é feita durante o próprio projeto, acontecem as reuniões com a pessoa que está contratando o serviço e a validação é feita ali simultânea, o projeto está acontecendo e a pessoa está vendo o que está acontecendo, ocorrem as atualizações da pessoa, a cada etapa, por assim dizer, do processo e a pessoa vai validando ali se é realmente aquilo que ela esperava, se é realmente aquilo que foi acordado ali, então é feita essa validação direta com o contratante, né? Então, acaba também já dando uma experiência de mercado de trabalho, né? Se você for trabalhar no setor de comercial, em alguma empresa aí, de projeto, você também vai estar tendo esse contato direto com o cliente de falar para ele, olha, a gente avançou aqui, é isso mesmo, podemos avançar para a próxima etapa, ou tem algum detalhe que a gente tinha acordado e que ficou fora do escopo aqui do que a gente trabalhou e tudo mais, então vai fazendo essa validação direta mesmo. Então, acredito que finalizamos por aqui, obrigado a você que ficou até o final do podcast, espero, pode falar, Pedro. Eu só queria comentar mais uma coisa, sobre essa questão do que o Gabriel estava falando, né? tipo, acho que até numa empresa mesmo, eu nunca trabalhei numa empresa relacionada à tecnologia, mas isso é meio que até um estudo que você faz, quando você faz treinamento lá para vender ou então para participar de projetos, você sempre mantém um contato constante com o cliente, sabe? são até o nome de metodologias ágeis para vendas e tal, que é esse controle das etapas entre você ter o primeiro contato com o cliente, você saber o que ele quer fazer com o produto dele, você vê se o seu time de projetos, seja lá de fazer sites ou jogos, se ele é capaz de fazer e vai passando por todas essas etapas, aí quando inicia o projeto, aí faz o projeto, vai perguntando se ficou bom ou então depois que terminar faz uma reunião para ver se vai precisar de alguns ajustes, então assim, não é, não chega a ser ah, faz o site aqui, entregou, se tiver ficado bom, ficou, se não, já era também, assim, é sempre uma questão de validação ali, sabe? Dos projetos, mas eu queria comentar só mais uma coisinha também, que eu acho interessante para o pessoal que está querendo entrar também, sobre a questão dos pós-juniores, aí que o Gabriel comentou de um, que é o Leandro, e tem dois que eu conheço, né, deve ter mais também, que conseguiram empregos bons, né, fora, depois que saíram da empresa júnior, claro, não acho que a empresa júnior seja o único fator que faz você conseguir um emprego nem de longe, mas é um diferencial, mas, formaram recentemente agora no Cefete, né, o Marco Zuba, não sei se, trabalha na Amazon, inclusive ele mandou mensagem no grupo lá uma vez, às vezes o pessoal deve conhecer mais ele, porque a Amazon abre um escritório aqui em BH, aí ele tinha divulgado algumas vagas de estágio de emprego lá, ele trabalha na Amazon, ele já foi presidente da Comit, e o Danilo, esse eu não conheço tanto, o Marco Zuba a gente conhece um pouco mais, porque ele fez uma palestra para a gente, quando a gente começou na Comit, uma palestra online, e o Danilo trabalha na Google, de engenheiro de software, os dois são engenheiros de software, na verdade, um na Amazon e outro na Google, só mostrando assim, tipo, claro, eles têm a parte curricular deles lá e tal, nem de longe acho que a empresa já é o único fator que faz você conseguir cargos em empresas, mas são diferenciais, tudo que você faz dentro da faculdade vai agregando ali para você uma hora conquistar isso, e o Gabriel usou essa questão do contato com as pessoas também, o networking é uma das melhores coisas que a pessoa pode ter, pode levar a lugares que quem não tem o networking, quem tem currículo, mas não tem networking, às vezes, nem consegue chegar em determinado lugar se não tiver ali, recentemente, a gente da Comit, a gente conseguiu fazer um 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 para quem para quem não sabe, é uma troca de informações para assim dizer entre empresas. uma troca de informações que você faz entre empresas para saber ah, meu setor de comercial está trabalhando desse jeito, o meu não está dando certo isso aqui, será que o que você faz dá certo? Ou então, eu estou fazendo assim, está dando certo, se vocês gostariam de ver e tal. Eu não sei como que isso funciona em uma empresa de verdade, mas, porque empresa de verdade, de verdade sim, em comitir uma empresa de verdade, com CNPZ, quando eu falo de verdade, eu falo assim, que você não é voluntário. Eu não sei como que funciona isso, porque tem a questão de concorrência, né? Não sei se um bench é uma coisa tão viável em uma empresa que tem concorrência, mas, no caso de empresa júnior, isso acontece o tempo todo, a gente tem um grupo aqui que o pessoal quer marcar bench o tempo todo, para saber, ah, como é que eu faço para mudar isso aqui no site lá, então, como é que eu faço para vender mais em determinada área? E aí, esses dias, a comit conseguiu fazer um bench com a Poli Júnior, que é, cara, assim, eu acho que deve ser a maior empresa júnior, talvez não só do Brasil, mas, eu posso dizer que é uma das maiores do mundo, não sei se é a maior, porque não é todo país que tem empresa júnior também, mas, é uma das maiores que a gente conseguiu fazer com base em networking mesmo. Só de curiosidade, essa Polis, é Polis, né? Ela é da USP, ela já é bem antiga, já. Aí tem um amigo meu que ele é do setor de comercial de lá, aí a gente fez um bench, voltado, todo bench tem que ter um tema associado a ele, não é só um bate-papo aleator, e aí o tema foi voltado para a nossa área de comercial, para a nossa diretoria de comercial lá. Aí foi bem bacana conhecer, porque eles têm um lucro absurdo, assim, eles vendem muito, assim, eu diria que... Eles são maiores que muita empresa assim, né? É, eles são júnior só no papel, assim, mas eu diria que eles já têm ali, se não fossem empresas de faculdade, né, eles... Foi bem bacana, um aprendizado legal, assim, conhecer formas diferentes de lidar com o setor de comercial ali, de como vender mais, de como ser mais prático, de como ser... ter mais agilidade na venda, foi bacana. a gente vai manter contato, né, para conversar com outros setores lá, o Gabriel ficou interessado na questão de automação, o pessoal de lá, mas... Enfim, outra experiência bacana que dá para ter são os networks, que dá para ganhar em eventos também, em todos os eventos que a gente vai, né, sempre vai ter alguém de alguma empresa grande ali, então, é bem bacana. Só queria finalizar também falando, fazendo uma propaganda dos nossos produtos, quem tiver interesse em fazer um site em Wordpress. Conhecer alguém de uma empresa, divulgue. Seja um site pessoal ou então de uma empresa local, aí a gente pode marcar uma reunião para conversar, fazer ele, seja uma landing page ou então algumas páginas a mais, dependendo do interesse, ou então um jogo também, jogos. Enfim, é isso. E antes de finalizar, o mais importante de todos, divulgar, tanto a Comite quanto o Compete, né, nossas redes sociais vão estar aí, né, Comite Júnior, no Instagram, pode buscar lá, no LinkedIn também, Joãozinho, qual que é o arroba do Compete? Vai estar tudo aqui na descrição, para, se alguém quiser, tiver uma dúvida, eu acho que pode chamar o Compete, pode chamar a Comite no Instagram, vai ter o site também, os sites dos dois, se vocês quiserem entrar em contato com o Pedrão ou com a Comite para fazer jogos, sites, vai estar tudo aqui na descrição. Então é isso, galera. E é isso. O Comite agradece o Compete pelo convite aí, a gente agradece em nome da Comite aí, pela oportunidade, estamos à disposição aí para participar de mais aí, bater, bate-papo sobre outras coisas aí, enfim, muito bacana essa oportunidade aí. E aí se inscrevam no PS até dia 22, se não me engano, as informações estão lá no, estão direitinho no Instagram do Comite, mas não perca a oportunidade porque as vagas são limitadas, não tem para todo mundo. Então se inscreve lá. Tamo junto. Valeu. Até isso, gente. Até o próximo Fala Compete. Fala Compete. Tchau, tchau. Tchau, tchau.